Parece cocaína Mas é só tristeza, talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço e da solidão Descompasso e desperdício Perdeiros são agora da virtude que perdemos Há tempos tive um sonho Não me lembro, não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Os sonhos vêm, os sonhos vão E o resto é imperfeito Disseste que se tua voz Tivesse o possível A imensa dor que sentes Eu grito a porgaria Não só tua casa Mas a vizinhança inteira E há tempos Vêm os santos Têm ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens Que adoecem E há tempos O encanto está ausente E a ferrugem nos sorrisos Só acaso estende os braços A quem procura abrigo E proteção Meu amor Compaixão É fortaleza Ela disse Na casa tem um poço Mas a água é muito limpa A água é muito limpo A água é muito incomoda A água é muito limpa É Maria Olá Até a sua vida O mar O mar O mar O mar O mar Obrigado.